MÚSICA Pensei que tivesse me esquecido aqui. Você não é uma mulher que se esqueça facilmente. Hum, gostei. Você é um cara bem legal, sabia? O que te estraga é a Carmen. Pega as suas coisas, Sandra. Tá com medinho dela, tá? Só não quero confusão. Se eu te perguntar uma coisa, você promete que diz a verdade pra mim? Fala. Esse empreguinho de garçonete que você me deu, foi ideia dela, não foi? Não tem nada disso não, Sandra. Ah, claro que tem, Greg. Eu posso ouvir ela falando bem baixinho no teu ouvido. Humilha bem essa garota. Porque eu não gosto dela, neném. Sandra, escuta aqui. E sabe por que que ela não gosta de mim? Porque ela tem medo que eu coma você. Sandra, pega as tuas coisas. Pode deixar o armário aberto. E depois eu mando alguém fechar. Tá. Um beijo não vai matar a minha fome. Mas é um bom aperitivo. Você quer me enxerrar a garota? Mas eu estou fora.